Boa tarde galera, quase 12 da tarde, aí estamos passando Rio Verde, Goiás E aqui é um polo tipo, tipo Uberlândia lá gente, grande, grande, grande Bastante empresa, passei a BRF, agora cheio de caminhão Aqui tem aquela Transcall, olha Aqui é Transcall galera, aqueles caminhões personalizados Tudo mais Transcall aí Várias empresas, é uma cidade bem grande Tem de tudo aqui galera, tem de tudo Saiu hoje cedo lá né galera, lá de Rondonópolis E bem vindo aí, devagarinho Aí a empresa mudou a rota aí, eu ia lá por Jales, São Paulo, lá Catandu, sei lá o nome lá Aí acabou mudando aí pra, por aqui Eu vou por Uberlândia aí, pegar o Uberlândia aí Aí um shopping gente, olha o Buriti, Buriti Shopping Aqui, eu vejo, olha o tamanho gente, tem uma tacada do lado É grande hein Aí acabou mudando né, vou por Uberlândia ali Arachá, se não me engano Pegar a 262 ali Vou achar o carro aí pra Sentindo Sentindo aí, eu vou lá pro Rio de Janeiro, mas bem no norte Uma cidade chamada Porciuncula Não sei se ainda não tiraram esse nome, é um nome bem esquisito Nunca vi falar esse nome E lá vai ser o final do contrato né galera Mas olha só gente, pista boa né A gente tinha tudo, pista dupla Na verdade ali em Rondonopes, ali acabou a pista dupla Daí cheguei Cheguei, como é que é Cheguei, já tá aí Aí ali já começou a pista dupla E eu tô até agora na pista dupla galera Se você seguir reto aí Vai sair lá em Goiânia Mas nós vamos entrar aqui na frente E nós vamos entrar aqui na frente Sentindo Ituiutaba Itumbiara 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 Vamos seguir sentindo Itumbiara Ih, tudo de bom Aí vou Pegar um 5.3 ali E até o Trevão O Trevão pega a TR-365 galera Sentindo Uberlândia Tá jóia? Esse aí é o procedimento Beleza galerinha? Vamos ver aqui ó Já tô perto de onde que eu vou entrar Vamos ver aqui Fica na placa ali Dizendo Não sei o que eu tenha passado Eu tô louco na cabeça Acho que não Não sei se a Nath É Os caminhoneiros Eu não me lembro agora Eu ainda passei uma vez aqui Pra pegar essa rodovia aí Acho que é um pouquinho pra cima Tô lembrado Ó Eu saí a atacadista Mas olha Botaram o atacadão do lado Mas pode abandonar Isso tem um chão de componência Ele não se contenta E coloca o outro lado Olha a banana Grandinha a cidade galera Cidade grande viu Planalto Case É de futuro É bacana aqui O cara quer trabalhar de caminhão Vem pra cá Aqui Rondonópolis Onde caminhão viu Essa região central Essa região central Que no caso É a região central Região central Pro Brasil E basicamente Tô ouvindo pelo caminhão Tô ouvindo pelo caminhão É galera Grande cidade Arrumada Arrumada Bem espalhada Bem É Tá bom Não sei se é Terceira faixa O que que é isso aí Consegui atrás dele Eu vou sentir Ele sentindo Bom Jesus E Tumbiara Posso estar Chamando Bom Jesus Acho que aqui na frente Já Vou ficar atrás desse Brasil Central aí Acho que é Entrada na frente Tem tudo que é tipo de empresa Aqui gente Tudo que é tipo de empresa A Scania A Scania Olha o Scania E um Vai É Meu Vô Eita Chevrolet Aí galera Rio Verde BR452 E Tumbiara Aí eu vou pegar Como eu te falei Como eu falei pra vocês Goiânia Lá para as Brasília Só seguir reto aí Vai sair lá em Goiânia Mas olha só gente Não pode esperar né Eles quase se batem junto ali Sozinhos os dois Eles quase se batem Pode abandonar né galera Pode abandonar Eles quase se batem sozinhos né A Scania aí gente Tinha uma varela Só caber no top Aqui lá Vai aqui Bombardo Detesto Bombardo Olha só Tem paciência né Se não tem A solda Eles se matam né E aqui Lá eu vai Meus queridos Segui meu rumo Aqui E Vocês aí Na telinha E aqui gente Quase 200km Tendo Tumbiara Vai lá O ano Mais uns 50 60 Pega 365 Só ouro Até Uberlândia Beleza Um abraço E mais pra frente Mais novidades Pitando novidades Eu vou filmando E deixando vocês a par Beleza Tudo bom E aí galera Boa noite Aí ó gente Cidade do Biara Linda né De noite né E Estamos chegando Ali em Centralina Pegar um documento E seguir até Uberlândia Até o novo ACC Posto Nécio Muito conhecido Um dos melhores postos Da região Segundo pesquisas Radar Deu nojo Esse radar E Agora vou pegar aqui Uns 5.3 galera Uma rodovia muito conhecida Também Andei muito São 5.3 aí galera Vamos fazer a Belém Saudade do Belém Atravessar a ponte Ali E tudo de bom Então a pontezinha Ali Ponte Que divide ali O estado Né Goiás Minas Vitumbiara Centralina É a cidade Só ouro Só ouro Chegando já na BR 5.3 Mas eu carreguei Numa empresa Chamada Luz Drafos Empresa De algum botão Já estamos chegando Aí galera Na BR 5.3 Estrada Agora melhorou Mas lá pra trás Uma buraqueira Uma emendação Do asfalto Assim que Só por Deus É galera Eu tomo ir Eu tomo ir Meu Deus Essas ruas Estradas Tem muito buraco Muita emenda Isso aí Cansa a gente E quem sofre As costas A tensão Nas costas É Não é fácil Não galera Mas é legal Andar à noite A noite A gente rende A viagem Enquanto os Nove eixos Param pra dormir Eles são Obrigados Né Aí nós Da LS Truque Aí temos Uma certa Liberdade Entre aspas Né Então aí Tu consegue fazer Render Né Menos caminhão Na rodovia Tem umas Vontagens Assim sabe De andar à noite Mas tem um perigo Né A desvantagem É O sono O perigo E galera Tem que tomar Muita atenção Tá bom Esse é o recado Sete horas E seis minutos Vinte e sete graus Aqui em Dubiana Pegamos lá no começo 192KM BR452 Pegamos lá 1KM Pum Já estamos quase Na BR53 Que é um pouquinho Na frente Só pode crenhar Tá na minha frente Dito e feito Dito e feito Mas pode Abandonar É Ficou Fantástico Falável Tá igual aqueles Motoristas Alguns Motoristas Eu já vi Já Tipo Uma vez Um ônibus Foi isso Na minha frente A gente não pode Denegreir Mais Dos compatriotas Mas já vi Um ônibus Fazer isso E um caminhão Truque Um não Várias Vez Teve uma vez Que eu nem vi Deu um susto O cara Entrou na minha frente Tive que frear Entrar para o acostamento Quase tomei o caminhão Vi uma ambulância Uma vez Fez isso Deu um susto Aquela ambulância Eu não sei qual que era Desse cara Sei lá Qual que é a ideia dele Eu não sei o que ele ganhou Isso aí Tá bem que eu peguei Essa tomada Ele Deus Ele pode abandonar Tchau Badafuck É legal filmar As vezes o cara pega Umas malas Sem alça É retardado Fazendo essas Pagaçadas Tá bem que eu filmei Gente A BR-153 Tá ali Tá ali já Não tem um quilombo Pra chegar nela E lá Lá é dupla A pista dupla Pode falar o que quiser Deu um pouquinho De paciência Deve estar com a carne Queimando E tem outra Atrás ali Apertando Mas gente A BR-153 Tá aqui na frente Deus do céu Tô vendo ela já Pode esperar um minuto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não pode abandonar O cara Até saiu Da rodovia Pode acelerar agora Acelere Eu passo Só por Deus Eu passei Esse caminhão Atrás Passei Ele Não lembra Onde 3x3 5x3 Tá ali Galera Tá o 5x3 Ali eu pego A direita É Mevoi Sentindo o berlante Aqui é Luiz Dreyfus Da rotatória Pegue aí Luiz LDC Luiz Dreyfus Company LDC Eu pego A direita Vou ver pra onde que vai Esse afobadinho Afobadinho Restaurante Tá milumbia Tá pro oeste Galera Quem ir pra Porto Velho Não passar lá Tá errado Um abraço Com meus Seguidores Também Citar uns nomes Que eu conheço Minha prima De o Luiz Tá sempre É Fumadinho Também Inscrito Obregão A galera Aí Tá sempre Atento Ali no canal Meus irmãos Estão inscritos Minha mãe Estão inscritos No canalzinho No Youtube Fernandinho Fernandinho Lá de Recife Velto Tá sempre Online Velto Desde Paraná Tá sempre Online Tem mais Tem mais Aí o O nome dele Melancia Aí o Melancia O canal Melancia Tá sempre Online Também Bastel Bastel Também Tem um canal Aí Tá sempre Online Galera Tá sempre Online Acabou a pressa Do Santo Não tá andando Por que ele não cortou Lá pela contramão Ele tá com pressa Desse jeito Eu falo Galera Eu falo Que ele tá louco Olha Se eu não freio Como é que faz Arranca O meu espelho Ele tá com tanta pressa Por ele tem entrada Na contramão Ali ó Passasse reta Ali na rotatária Ele tá com tanta pressa É Tem mais inscritos Aí gente É muita gente É muita São 800 Quase 900 Inscritos Ah Tu queria só ir até aí Acabou a pressa Acabou né Eu te falar Pode me abandonar E aí galera É isso aí 153 Transbrasiliana Pra quem não conhece É a Transbrasiliana Obrigado 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 Isso aqui é a Transbrasiliana Galera Rodovia aí ó Aceguá Marabá Galera Pra quem não sabe Esse é o trecho Da rodovia Aceguá Rio Grande do Sul Claro Tem umas partes Que ela não tem Ela não continua Ela não Não vai né Ué O que que ela quer fazer Vai Vai lá Almeida Passa aí O outro aí também Vai fazer igual O 113 né É Eu quero ter que ficar Espera né galera O povo aí né Aí Ela começa Aceguá Rio Grande do Sul E ela vem vindo Só que tem uns trechos aí Rio Grande do Sul É Santa Catarina Que ela não Ela não continua Ela não faz Uma rota fixa Aí ela tem uns trechinhos aí Que ela corta Aí ela entra no Rio Grande do Sul Ela vira Vira uma rodovia estadual Que não dá pra entender Porque ela é uma BR Federal Aí ela vem vindo aí Subindo pra cima aí galera Aí Aqui ela continua Cheguei ali em Anápolis Ela vira 010 Aí Um pouquinho pra cima aí Lá em Araguaína Lá chegando em Araguaína Ela Ali é um 5.3 Daí ela Ela vai um pouquinho pra frente lá É Em Wanderlândia Ela vira esquerda São Geraldo Ali E vai embora Daí ela E daí no caso Eles falam Belém Brasília Mas daí Pra cima de Wanderlândia Ela vira Não é mais um 5.3 É Sei lá que rodovia Sei lá 010 Que vem de Que vem de Brasília Né Eu só falo Belém Brasília Mas ela não é a Belém Brasília Ela não Não liga Belém Brasília Porque ela vai pra Marabá Ali Tá ligado Nem sei por que Eles falam Belém Brasília Né Porque Ali é Anápolis Ali Brasília pra dentro Isso aí Na verdade Tinha que ser Rio Grande do Sul Parabá Rio Grande do Sul Pará Sei lá Contação do nome Mas sei lá O que eles acharam A gente botava Belém Brasília Mas não é Ela tem outros nomes Aí Tá bom É só uma curiosidade Mas é uma realidade É um fato Né Sei lá Hum Cheirinho de churrasco Que tem um churrascaria aqui Né Ai Me deu fome Agora Que pará Transíquia Aí vamos aí Nós vamos aí Eu parar ali no posto Dessa Entrar ali Pegar o dock Um dos docks Tá bom galera E aqui Já estamos quase na divisa Piara Concentra ali Né Tamo quase chegando Galera Mais um pouquinho Na frente Aqui A divisa É o rio O rio aí Já estamos quase lá É a placa Uberlândia Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos passando Vamos ultrapassando Vamos na velocidade Galera Aqui não tem correria não Velocidade 80 por hora Só que eles estão mais devagar Vai indo E a divisa Mais ali Outro lado já é Minas Aquelas altas luzes É Minas Gerais Aqui ela vai dupla Ela pega a dupla aqui na frente Continua a dupla Ela no caso Caminho contrário galera Ela vai Ela vai até Até Goiânia Pista dupla Depois é pista simples Ali Jaraguá Vai subindo ali Por Angatu Aí tudo é pista simples Galera Até chegar em Araguaína Araguaína ela é dupla Um bom pedaço Depois continua a pista simples Galera Até Vanderlândia Ela não é que ela acaba Lá que ela vai pegar A esquerda ali São Geraldo ali Xambioá ali Depois é São Geraldo Bará Aí já tem que atravessar Estão fazendo uma ponte Ali era balsa Eu passei muitas Muitas vezes ali Aí depois ela continua Eita Ah 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 Uma fobatinha Que tava lá atrás A de mim lá Botando pressão Ela deixou ele Quase ia passar Eu não sabia Que ele ia passar Eu Eu sabia Que ele ia fazer isso Toda pressão Lá atrás Ele tava lá Lá atrás Vamos ver se ele sobe Também igual eu E aqui galera Olha a divisa Essa ponte É a divisa E agora Estamos em Minas Gerais Minas Gerais Aí galera Aí ó Minas Gerais Vamos subindo aí Vamos subir Essa subida aqui Logo na frente A gente já é Uns 20km Não dá 20km Já é o posto Desce Que eu vou pegar O dock É em Taubi Trem Traseira Ligida Não sei pra que Fazer isso Lá né Aqui é o posto Desce Gente ó O posto Desce Acho que é Arapurã Não Não é Arapurã Não Sei lá o nome dele Não Não me lembro Agora Acho que é Arapurã Depois ali É Centralina Mais na frente Tá bom galera Um abraço Segui a viagem Depois eu faço Outra pegada Galera 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 Aqui é o posto Desce galera Desce Centralina Pensa num posto grande Dá uma olhada Só na entrada Do posto É uma cidade Dentro Aqui ó Aliás parava Aqui ó Parava bem aqui Botaram um monte De cone De negócio Pra não parar Os caminhões Parava ainda Tudo aí Parar lá De dificultar A situação Tem que pegar Um documento Aqui Você tem que desculpar Esse negócio E as paradas Tudo aí Agora tem que fazer Uma volta Aqui Desculpa Passar pelo meio Das bombas Não Não vai rolar Não vai rolar Aqui dá Passar aqui Porque daí Eu vou Encostar Numa vaguinha Ali E pegar o dock Tá bom Galera Vou achar Uma vaguinha Esse posto aqui Gente é muito bonito É show É top É O negócio É É diferenciado Esse posto Aqui Gente Vou achar Uma vaga Aqui Daí Eu pego Os docks Olha só Gente É muito grande Gente O postão Aqui É Top Das reláxias Vou parar Onde Agora Esse Também vai Atrapalhar Vamos Deixa eu ver Aqui Está fechado E agora Vou parar Onde Meu irmãozinho O que que fizeram O ar Está ali O ar está ali Está fechado Pega a placa Mas abasteceu Já abasteceu Abastei lá em Berlândia Até eu falar para ele Olha irmão Ela não vai pernoitar Não 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 Pode ir lá Eu só vou Pegar Tá É É Bom Vídeo Ai Mas eu vou pegar o toque ali Acelerar Vou parar aqui Mesmo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem um laguinho Aqui no poço Dessa Olha os peixinhos Tem vários Super peixinhos Aqui Olha os boné Os bordados de boné Tem um banheiro Ali Saio de tv Negócio Arrumado Aqui está Aqui está o Restaurante E Aqui está os peixinhos Todo poço Dessa tem esse laguinho Gente Olha os peixinhos Bem bonitinhos Olha que legal Alguém ia jogar uma moeda Ali dentro Vamos ver que legal Tipo um açude Cheio de peixinho Encolhido Olha Vários São tão mans Que nem dá bola Para a gente Que legal Né galera Olha só Vários peixinhos Olha só Aí tem um É Cafcatinho Olha só que bonito Isso aqui Tudo Parece um tigrinho O poço aqui É top O poço aqui Não tem boca não Viu Um dos melhores poços Que tem Vou mostrar a lojinha Para vocês Ali Eles bora do boné Do jeito que tu quiser Olha Aí tem uma lojinha Também de boné Validades Ali Chapéu Camisa Olha a giradeira Aí Mas aumentou o preço Vixe Maria Meu Deus Quase 5 mil Você tá doido A minha aqui Aumentou A minha Essa aqui Aumentou o valor Também As camisas arrumadas Olha Olha os copos Estando lá dentro Olha Olha Depois da Estacionamento Olha o kit Caipira Ali Esse poço aqui Arrumado Kit Caipira Ali Copo Lá Estando Mostrar ali dentro Ali Vocês Vem o negócio Mas Essas giradeiras Estão muito caras Gente Tem roda Alcoa É 4 mil Portante Tá louco Gente A minha É essa aqui Essa aqui É a minha Essa é a minha Ela Ela é um pouquinho Mais Essa é a minha Ela tá 2,900 Eu paguei 2,700 Olha o fogãozinho Gente Esse fogão Aqui é muito Show Esse fogão Aqui Aí tem os inversores Olha um radinho Ali Aquário Aqui estão os inversores O meu é esse aqui Esse é o meu inversor Esse aqui O meu colega Tem esse aqui Esse aqui Custa Acho que Ele tem esse aqui 900 reais Esse aqui É 600 Olha Que é melhorzinho Esse jogo de chave Que eu gosto Mas olha o preço Aqui Então eu vou mostrar Pra vocês 400 reais 389 Eu acho muito caro Mas tem tudo aí Tem tudo aí É show Eu vou Eu vou ver se chegar Esse meio Meu e-mail Aqui Vou pegar o documento Tá bom Fica com Deus Uma boa noite Pra vocês Que eu tô moído Eu vou parar por aqui Mesmo Dá uma barbaridade Vou botar cabelo Não sei se eu vou Seguir Pra ir no outro poço Vou ficar aqui mesmo Tô moído Tô cansado Tá bom galera Um abraço aí Espero que tenham gostado Do videozinho Aí galera Só pra finalizar o vídeo Aqui no poço desce Posto desce Grupo desce Olha só o caminho aqui Adoro essas árvores Vai tomar um banhozinho E só o ouro Pra finalizar aqui a viagem Amanhã eu retorno Mais um videozinho Aqui eu tô entrando No saguão Gente Ela é coberta Ali no meio Ela é aberta Só aquele pedaço Aí do Esse pedacinho Do Aí do Do açudezinho Dos peixinhos O resto tudo aberto Fechadinho Pro fundo Tem essa Essa arvorezinha aí Show de bola Galera As arvorezinhas aí Os peixinhos aí E tudo de bom Vou pegar uma fichinha ali De banho E Tomar um banho Né galera Saúde Tá bom galera Uma boa noite pra vocês aí Tudo de bom